Eu queria mostrar uma sequência que eu costumo fazer simples de mobilidade para membros superiores antes de um treino, por exemplo, como esse de peito, ombro e tríceps, costas. Salve, galera! Eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu estou aqui para falar de um comentário que foi muito interessante de um aluno meu num dos treinos que a gente criou aqui para o On Demand. Que é um conteúdo exclusivo para todos os assinantes do aplicativo WeBurn. Então, se você aí que está me ouvindo ainda não sabia dessa, além dos nossos treinos Total Hit e Total Abs, a gente ainda tem conteúdos exclusivos que são alimentados mensalmente, semanalmente, nesse aplicativo. Sempre com desafios, com propostas novas, treinos diferentes. E esse treino, e o Jonas é quem eu estou falando, comentou num grupo de WhatsApp que eu tenho com alguns alunos da WeBurn da dificuldade que ele teve de fazer. Fazia tempo que ele não arregava para um treino e que ele precisou intercalar alguns segundos numa rotina de treinamento. Esse treino foi um treino bem legal, que era mais focado em peito, ombro e tríceps. E esse treino realmente ficou bem difícil, pegou muito. E a dor muscular é uma dor muscular que faz parte do nosso dia a dia aí, quando você treina. Bem, o que eu queria mostrar para vocês, aproveitando essa dúvida do Jonas, aqui nesse colchonete. Eu queria mostrar uma sequência que eu costumo fazer simples de mobilidade para membros superiores, antes de um treino, por exemplo, como esse de peito, ombro e tríceps, costas. Um aquecimento, uma mobilidade para membros superiores. Se você gostou disso, fica atento que vai ter uma sequência de mobilidade completa para o corpo todo, no on-demand, para você fazer antes dos treinos, ou no dia de rest day, no dia de descanso, ou no dia que você deu só uma corrida. Você escolhe a hora certa de fazer, mas vai estar lá disponível para usar a hora que quiser. Com mobilidade, eu vou escolher alguns exercícios. Primeiro deles, vamos deitar com as costas apoiadas, cabeça apoiada, costas da mão aqui no chão, e a gente vai fazer dez vezes esse movimento de desenvolver o braço aqui, como se estivesse fazendo um exercício de ombro, e tentando manter as costas da minha mão no chão. Todo o trabalho de mobilidade não deve ser feito com pressa, faz devagarinho, começa a produzir o movimento. Eu vou fazer dez repetições aqui e vou trocar. A gente não precisa fazer três passagens, a gente pode fazer uma passagem só. Se você sente que naquele dia você está com um pouco mais de dor muscular, está mais travado, faz um movimento mais devagar. Pode reparar que aqui, primeiro eu desenvolvi, agora eu travei meu cotovelo, na mesma linha do ombro, e estou fazendo esse movimento de rotação interna e externa de ombro. Esse movimento aqui, ó, ajuda a soltar bem a cápsula articular, é um exercício gostoso, e todo o trabalho de mobilidade, a gente vai percebendo, ó, se eu não me engano, oito agora, falar e contar não é fácil, viu galera? Mas todo o trabalho de mobilidade, 10, tomando um solzinho aqui ainda, você vai percebendo que o primeiro movimento é muito diferente do décimo movimento. Toda vez que você vai executando, você vai percebendo que vai soltando, vai liberando. E é assim mesmo. Por isso que a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de parte articular, que ajuda a aumentar o fluxo aí de nutrientes para o músculo, a nossa vascularização como um todo, e o melhor fluxo de sangue para regiões mais periféricas, estamos aquecendo o nosso corpo e ao mesmo tempo soltando. No terceiro exercício que eu gosto, a gente fica com o joelho flexionado, postura bem retinha, peito aberto aqui, ó, e a gente vai abrir o braço e voltar. Então, ó, abro, acompanho com a minha visão e volto. Tenta não levantar muito os meus joelhos do chão aqui, ó, para eu tentar mexer bem essa região da cintura escapular. E volto, ó. Abre e volta. Faz 10 vezes e depois faz o movimento, ó, grandão aqui do braço inteiro, ó. Também 10 vezes. Tenta ir lá na frente, passa lá por trás e aí faz o gesto completo. Faz para os dois lados, claro. Essa é mais uma opção de trabalhinho aí de mobilidade, pensando principalmente em cintura escapular, torácica de coluna e ombro. Então, ó, mais um exercício aqui para a gente ir soltando essa região de ombros, também trabalhando essa parte de mobilidade. E é isso aí. Pré-treino, fazendo esse trabalho, você já vai dar uma bela aquecida. Além de, claro, antes de começar o treino, girar um pouquinho os ombros, fazer um aquecimento dinâmico mesmo para dar aquela esquentada, lubrificar, como eu falei, aumentar a circulação sanguínea e aí, consequentemente, você está apto para fazer a atividade. Aproveitando o solo aqui, alguns exercícios que eu gosto de fazer no pós-treino, pensando em não forçar demais. Então, alongamento, galera, é só uma solturinha. É leve. Principalmente se você fez um treino forte. Pensa, a gente fez um treino forte, contraiu o músculo, as fibras, elas ficaram mais próximas, encurtadas. É bom alongar? Claro que é, mas uma solturinha. Não é hora de você forçar demasiadamente o seu músculo com uma tensão oposta ao que você acabou de construir quando você contraiu o músculo. Então, contraiu muito forte? Deixa ele relaxar um pouquinho. A hora de fazer um trabalho de alongamento mais forte seria num outro momento. Trabalhou membros inferiores, alonga forte membros superiores. Trabalhou membros superiores, alonga forte membros inferiores. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Mas pensando numa solturinha, aproveitando o chão aqui, braço no chão, deitei e a minha própria mão vai ajudando a alongar meu ombro aqui. Um excelente alongamento para peitoral e ombro. Solta bastante, galera. Então, fiz dos dois lados. Posso fazer usando o meu corpo também. Deito em cima do meu braço. Estou trabalhando aqui o alongamento da musculatura posterior de ombro, por alguma região das costas aqui que também vai soltando o ombro. E é isso aí. Aí aproveito aqui, já fico sentado, também. Já posso jogar o braço lateral e alongo o dorsal um pouquinho. Um pouco do tríceps também. Vem pra cá, e faz o alongamento de tríceps. E aí a gente focou principalmente em mobilidade e alongamento para os músculos que a gente trabalhou. Vem, galera. Esse é uma opção de mobilidade, alongamento e explicação aí sobre algumas perguntas e alguns questionamentos que acabam surgindo no dia a dia. Pô, será que eu fiz alguma coisa errada porque eu estou muito dolorido? Não, não fez. É isso mesmo. Treinou forte, vai ficar dolorido. Eu sinto dor muscular todo dia. E gosto disso, viu? Você vai criar esse gostinho também. Quando você começa a treinar direto, você fala, pô, bacana. Se você não sente dor muscular, você começa a se sentir até incomodado pelo fato de achar que você não deu tudo, podia ter dado um pouquinho mais. Então, ela faz parte do nosso dia. Não se assuste com ela. Espero que você tenha curtido. Mais uma, galera. Tamo junto. Tchau.